Sinto muito Não conhece o coração de uma mulher Eu não quero mais ser da sua vida Nem um pouco do muito de um prazer ao seu dispor Quero ser feliz, não quero migalhas do seu amor Quem começa um caminho pelo fim Perde a glória do aplauso na chegada Como pode alguém querer cuidar de mim Se de afeto esse alguém não entende nada Eu não quero mais ser da sua vida Nem um pouco do muito do prazer ao seu dispor Quero ser feliz, não quero migalhas do seu amor Do seu amor Não foi esse o mundo que você me prometeu Que mundo tão sem graça Mais confuso do que o meu Não adianta nem tentar Maquiar antigas falhas Se todo amor que você tem pra me oferecer São migalhas Migalhas Eu não quero mais ser da sua vida Nem um pouco do muito de um prazer ao seu dispor Quero ser feliz Quero ser feliz Não quero migalhas Do seu amor Do seu amor Sinto muito Sinto muito Mas não vou medir palavras Eu não quero mais ser da sua vida 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 Obrigado.